A primeira edição da Santa Feijuca agitou o Miami Burger Bar em Americana em pleno feriado do Padroeiro. O feriado do Padroeiro Santo Antônio marcou um animado encontro para celebrar a amizade com boa gastronomia e muita música no Miami Burger Bar. No cardápio, uma suculenta feijoada, um prato típico do brasileiro, acompanhada da tradicional caipirinha e do encorpado chope bergrem. A primeira Santa Feijuca bombou. Na trilha sonora, um tributo ao melhor do samba com o grupo Samba da Maria e convidados, além da discotecagem de Vini Blanco. Uma tarde agradável e inesquecível com comando de Butchia, Giacomim e Juarez Godoy. Amizade e uma tarde de muita animação.